Oi, gente! Olha só a minha convidada! Alô, Brasil! Eu tava assim, acho que eu vou falar meu alô, Brasil! Olha só o que temos aqui! Essa necessaire maravilhosa! Eu já tô tentando descobrir o que tem aqui dentro! Não, Nina, eu trouxe muita coisa, entenda, pra você se jogar! Meus favoritos, assim! Eu quero ver uma make Joyce Kitamura! Eu vou virar a Joyce! Joyce, você foi muito pedida nesse quadro, invadindo a necessaire! Obrigada, Brasil! Muito pedida, muito pedida! Então, ó, já deixa o seu like, tá? Que é super importante, a gente gravou um vídeo no canal da Joyce Testando as maquiagens, as maquiagens não, os produtos! Cosméticos coreanos! É por isso que eu tô até sem nada! Na verdade, eu tô com... Menina, olha esses meus cílios! Gente, isso aqui é um rímel coreano da Nina, que eu tô assim, ó! Eu tô pensando em roubar e ela... Como é que eu vou enfiar na minha bolsa sem ela anotar? Vai lá assistir, passa lá no canal da Joy! E se você é do canal da Joy e tá aqui, comenta aí pra eu saber! E já se inscreve, minha amiga! Que alegria! E comenta, deixa aqui sugestões de mais necessaires que precisam ser invadidas pra eu testar todos os produtos que dê minha lista de compras, meu Deus! Cada vez maior! Cada vez mais lascada, Nina! Eu vou anotando tudo e vamos lá! Olha, Nina, você vai começar com cuidado que a gente... Tá! Menina, uma pele joia, qualquer maquiagem fica show! Então, primeiro, vamos dar só uma hidratadinha! Trouxe esse tônico... É um serum da Radalabo, que é um serum de ácido hialurônico! Então, você vai ver, ele é bem aquoso, você pinga, tipo, duas gotinhas na mão, faz assim, passar no rosto e fica dando uma batidinha pra ativar a circulação... Então, eu comprei esse! Você comprou esse aqui? Uhum! É a embalagem é do... Snoopy! Ai, que legal! Ó, o louco do Japão é isso! Porque toda hora tem uma embalagem comemorativa diferente! Então, essa minha é da Hello Kitty! Então, depois de um tempo, você não acha mais essa embalagem, já é uma outra... A minha é do Snoopy! Mas eu ainda não usei! É a primeira vez que eu tô testando! Ó, e você vai dando uma batidinha, você vai ver que no começo parece que tá um pouco grudentinho, mas é o efeito do ácido hialurônico, depois some e absorve! E você usa ele em... Eu já vou tirar minhas dúvidas, entendeu? Você usa ele em qual momento da sua skincare? Eu uso quando eu saio do banho, é a primeira coisa! Porque sabe quando você sai do banho e o rosto tá meio assim, precisando de uma ajuda? Porque, às vezes, você lavou com um sabonete que retirou todo o óleo, então eu saio do banho e eu passo ele! Tônico mesmo! É que é sério, é que eu também não sei Brasil, eu também não sei dizer... Pra gente aqui, tônico costuma ser algo que limpa e que retira oleosidade. No Japão, não necessariamente isso, às vezes um tônico lá é pra hidratar. Mas isso não é uma essence, por exemplo? Uma o quê? Essência. Ai, como é chique a menina Brasil! Ai, gente, eu não sei! É muito passo! É muita coisa! Gente, é porque... É meio que se confunde, porque o tônico, sérum e essência lá são mais ou menos, sabe? É a mesma coisa. É tudo meio parecido, eles estão querendo arrancar nosso dinheiro. Você vai sair no sol? Ah, eu vou ficar com essa make o dia inteiro, Joia, eu quero usar tudo seu. Então você vai usar esse protetor da Biori. Ai, eu amo esse protetor! Olha que coisa! Não tem no Brasil, menina! Não tem, menina! Ele é uma edição especial. É o famoso Aqua Rich, porém uma versão diferente. Nessa versão Botanical Peony. Nossa, ele é maravilhoso! Eu tô nojo! E eu deixo eu falar, a Ana aqui do QG comprou aquele... Como chama a Ana? É aquele azul com rosa por sua causa, Joia. Você tá deixando todo mundo pobre. Ô, minha gente, é assim, vamos todo mundo fale junto. Alegria! Sabe o que ela fez? Ela mandou uma lista de... Miga, acho que você tem que cuidar da pele, Joia. Ai, eu trouxe um primer japonês, que eu tô muito asiática, pra você testar esse primer. É um dos mais premiados do Japão. Olha que coisa mais linda! Passa nos seus poros, minha amiga. É coisa de louco. Gente, se eu surtei na Coreia, eu tô me imaginando no Japão. Por quê? A gente ia nas lojas lá, do T-Free, na Coreia, e toda marca linda que a gente via era japonesa. Umas coisas com flor, umas coisas com umas pérolazinhas. Marca mais cara, assim. Não comprei nada, inclusive. É porque o Japão tem... Então, pelo que eu percebo, as duas, Coreia e Japão, são bem ali. Apesar da Coreia ser muito mais assim, sabe? No beauty agora. Mas eu sinto que a Coreia tem uma pegada mais jovem, tipo, de coisas bonitinhas, fofinhas. E o Japão tem uma pegada, assim, mais pra gente que já vir fazendo uma idadezinha. Então, uma coisa linda, direcionada a você. Mas não é um lindo bobinho, assim. É, é um lindo que você fala, caramba. Ele é muito fininho, gente. Ele é muito fininho. Ele é bem lentozinho. Ele vai, tipo, camuflando todos os poros e linhas finas, assim. Ao mesmo tempo, ele não pesa. Não é aquele primer siliconado que você sente que tem um negócio. Tipo, some. Ele vai dando um blurzinho, dando uma suavizada aqui. Daí agora, na área dos olhos, porque eu sou uma pessoa de 31 anos, né, Brasil? Eu uso esse Under Eye aqui, que é um primer da Becca. Meu, que ele, tipo, ó, você vai ver, menina. Ele esconde todas essas linhas. E eu, com isso lá na gaveta, Brasil, e com essas linhas safadas, foi recente que eu descobri. Meu Deus. E como você aplica? Com o dedo? É, tipo, você passa o dedo e passa. Além dele hidratar, então é bom que ele dá uma hidratada. Parece uma serinha. Ele dá uma camuflada nas linhas, gente. Sério. Ai, porque depois que eu bati nos 30, a menina nada salva mais, menina. Não sei o que acontece. Gente, todo corretivo, juro, todo corretivo que eu uso fica craquelando e acumulando nas linhas aqui, menina. Eu tô entregando a Jesus. Eu tô até querendo passar no meu aqui. Eu tô sentindo minhas linhas marcadas, Brasil, as linhas sofridas de menina joias. Já vou passando no nariz, desculpa, Brasil. Dez anos mais jovem. Eu tô precisando. Nossa, gente, sério. Muitos produtos diferentes. É, você olha o negócio no espelho, a televisão, Brasil, não mostra esse HD aí, ó. Mas, assim, ao vivo, você vê realmente que valeu a pena, assim, investir aquela moeda. De base, eu trouxe pra você a mistura da minha vida agora. Ai, meu Deus! Que eu tô... Gente, assim, é a Super Matte da Candice Berenice com a Tint Idol da Lancome. Por quê? Eu gostava muito da Super Matte sozinha. Só que aí no frio, e aí eu acho que minha pele tá ficando mais seca por causa da idade, por causa das hidratações que eu venho fazendo. E aí, essa daqui é mais hidratante. Então, misturando as duas, cara... Fica perfeita. É o combo, assim, vê, veja. Será que essa cor vai dar? Vai, né? Eu trouxe até mais... Ai, eu tenho a cor 5. Olha só. Geral... Olha, gente, eu penso muito na minha amiga. Ai, você trouxe. Porque eu uso a cor 5, eu trouxe a 3, entendeu? Pra misturar com a da Lancome, que era pra dar uma ajuda. Vamos lá, me conta. Você põe em quantos de quantos. Então, vai... É meio meio, mais ou menos, é? Como você passa? Com um pincel? Eu passo com esponja. Você tem alguma esponja aí? Olha só, gente! Joyce! Ai, tá ficando linda a pele. Olha só. E a cor tá dando certo. Tá, tá rolando. Deu a cobertura que eu gosto. Então, eu gosto porque não é uma cobertura forte, que parece que a gente é um boneco de ser e tá morto. Tipo, mostra que você tá vivo ali por baixo. E é uma cobertura bonita, que fica com uma aderência bonita na pele. Gente, sucesso essa misturinha, hein? Gostei. Vou fazer essa misturinha mais vezes, porque essa é uma base que eu não uso muito. Eu acho que ela fica muito sequinha. Ela é, então, é isso mesmo. Ela é bem, bem seca. E aí, pra misturar, rola. Foi. Quero ver o corretivo. Ó, o corretivo, eu trouxe duas opções. Eu, como já tô nessa de linhas e eu tô assim, eu tô preferindo corretivos que hidratam um pouco mais. No entanto, esses são meus dois favoritos. Que esse daqui é o da Tarte, só que não é o que a galera ama. Sim. Aquele lá é mais seco. Esse daqui exatamente cobre muito, tem uma cobertura ótima, é mais líquido e ele é mais hidratante, porque aí, pra aquela, menos, né? Deixa eu contar uma coisa desse corretivo. Conta. Eu comprei uma vez. E não gostou. Não, não, não. E aí, sabe o que aconteceu? Primeira vez que eu fui usar, eu derrubei ele dessa altura aqui. Quebrou. Não acredito. Gente, é por isso que vidro. Tarte, vocês estão aí? E aí, ó. Que qualidade é essa, Brasil? Eu não sei, porque eu não consegui usar mais ele. É, então. E aí, dá uma raiva que você fala, eu não vou comprar outro. Eu nunca mais vou querer olhar pra esse corretivo. Mentira, eu amo a Tarte. Eu amo a Tarte. Eu amo tudo da Tarte. Tarte é fogo, né? Esse aqui é numa marca japonesa. Nina, é uma marca japonesa de farmácia, que é super barata, que se chama Can Make. Não, ele tem uma cobertura, se você quiser testar ele num olho, o outro no outro, porque assim, eu prefiro esse no quesito cobertura, só que eu prefiro esse no quesito hidratação. Show. Como você aplica? Então, ele é um pincelzinho, então eu faço assim, tch, tch, tch. Triângulo, não? É. Bolinha? Dou um triângulozinho pra mostrar que a gente é profissional. Quer se a gente é bobeira? Pra mostrar aquilo que a gente aprendeu no YouTube. Você vê que ele é bem líquido. Ele é bem mais fininho do que o Shape Take. Mas apesar dele ser assim líquido, ele tem uma cobertura boa. Eu não sei pra quem tem, tipo, uma super olheira, porque como eu não tenho... Nossa, foi muito ruim agora. Desculpa, beijo no ombro. Desculpa. Mas aí, pelo menos esse tanto pra mim já é o suficiente. E ele dá uma iluminada bonita, né? E ele dá uma hidratada que você vai ver que daqui a pouco a pele mesmo vai absorver um pouco desse glow. Então você até espera, tipo, já não passa o pó agora. Espera um pouquinho, aí depois você passa. Show. Tô ansiosa para este, vamos lá. Meu, esse lembra muito até o Danar, sabia? Aquele Radiant Cream Concealer. Meu, fala se essa cobertura é loucura, Nina. Não é seco a ponto de secar. Não, ele não craquela. Mas esse fica mais luminoso no sentido de hidratado mesmo. De hidratado. Meu, gente, isso aqui custa no Japão, tipo, 5, 6 dólares, pra você ter uma ideia, na farmácia. Ai, meu Deus. Alguma marca me leva pro Japão? Ai, me leva junto, cadê? Sakura, Ginomoto, vamos falar todas as marcas japonesas? Pelo amor de Deus, a gente só foi lembrando de comida. Meu Deus, Shiseido. Desculpa. Desculpa. De sede, Shiseido ia ser lindo, hein? Nossa, eu amei a cobertura disso, gente. Olha só. É lindo, né? Vamos pra sobrancelha? Gente, eu quis mostrar uma elegância. Deixa eu limpar a minha balada. Eu quis mostrar uma elegância, porque eu trouxe meu novo kit de sobrancelha japonês pra Nina, que eu vi num vídeo de uma japa, porque às vezes eu fico assistindo uns tutoriais de uma japa se maquiando, não porque eu entenda nada, mas assim, pra eu ver os produtos que elas usam e o efeito, porque aí eu crio... Ai, menina, crio assim, coisas a mais pra eu comprar com o dinheiro que eu não tenho? Eu trouxe as duas palitinhas que eu mais uso na minha necessaire, que são essas duas da Rubia, da Rubia, nossa amiga, porque são cores que eu amo. Por exemplo, essa aqui eu tô usando muito, menina. Ai, Brasil. Fiquei bem quentinho. Mas aí eu gosto, tipo, de pegar uma cor assim, ó, sabe? Um rosadinho, ou essa, e eu dou mais esfumada. Então você pode escolher ou misturar as duas. E essas também são as duas palitinhas dessas redondas da Rubia que eu mais uso. Então, gente... As cores são, assim, perfeitas, porque as outras são mais coloridas, né? É, é tipo uma galera ousada. Às vezes eu tô ousada. Hoje, na veste, eu tô ousada. Mas assim, na make, né, a gente às vezes quer uma coisa mais prática. Aí, depois que eu esfumo, eu gosto de dar um fatality aqui no canto. Entendeu? Pegar uma corzinha mais escura, assim, só pra vir aqui. Pra mostrar que a gente sabe o que tá fazendo. Você não pegou uma sombra só. E ó, eu quero fazer o cantinho que você faz aqui, viu, de delineador. Você vai ter que me ensinar. Não, eu trouxe. Mas sabe que o cantinho é meu, Brasil? Todo mundo acha que... Deixa eu tirar uma remela dos meus olhos. Eu tenho essa dobra interna. É, é o formato do seu olho. E aí, a galera acha que eu faço esse delineado, mas é meu olho. E o meu, se eu tento fazer, fica uma bosta, gente. Fica... Fica bom. Mas eu trouxe um delineado fino, você vai conseguir. Tô nervosa já, tô tensa. Ai, eu trouxe um negócio que eu tô usando de sombra, Nina, que eu tô besta. Ai, eu sei que eu vou te influenciar. Ai, gente. Ai, gente. Eu já tô com tremedeira aqui, ó. E eu tô usando ela de sombra. Eu sinto que isso vai durar, assim... Pra sempre. Pros filhos que eu não vou ter, eu iria deixar de herança, entendeu? Porque isso daqui, ele é um iluminador blush. Não, passa o dedo, Nina. Gente, ele é muito lindo. Não, sério. Ele é lindo. Aí eu gosto de passar, tipo, vindo assim, sabe? Num canto interno pro meio. Ai. Bora. Todo mundo fala, nossa, Joyce, que sombra é essa que você tá usando? Nossa, Joyce. E eu falo... Isso, eu vou ter que comprar. Não, Nina. E compra, porque como ela é de edição limitada, a gente não sabe até onde vai. Não, eu vou não comprar. Nossa. E dependendo da luz que bate, ela fica rosa, dependendo ela fica meio amarelada, dependendo ela fica meio verde. Então, é pra toda a nossa gente. E como iluminador, você gosta ou nem usa muito? Então, eu nunca usei de iluminador. E é, vai durar assim, ó, sua vida inteira. Não, gente. Essa mini sombra. Olha que coisa mais linda isso. Gente, quando eu morrer, ela vai tá lá. Vai. Pode ter certeza. Tá, vamos... Quer passar o pozinho embaixo agora? Porque agora a gente vai fazer a parte de baixo do olho. Tá. Eu trouxe esse pozinho da Vult. Menina, você usou já? Uh, não. Nina, toca nesse pó. É o lançamento da Vult. Não sei, Vult. Vult, cadê o... Meu, olha como ele é fino. Ele não é fino, tipo aquele nosso da Innisfree ali. A única coisa que eu falo Vult, uma embalagem melhor pra gente, pelo amor de Deus. Mas, cara, o pó é fino, safado do pó. Aí eu passo um pouquinho assim, ó. Só uma varridinha. Menina, amei esse pó. Não, bem fino esse pó, né? Vai fazendo sua lista. Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Gente, sério, esse pó... Qual produto você mais amou? Esse pó é loucura. Aí eu gosto de fazer, tipo, a parte de baixo daquela escurecida. Geralmente eu faço com uns tons parecidos que eu fiz no olho. Então, tipo, eu pego esse, eu pego um rostinho e venho assim, ó. Aquele esfumadinho. É assim esse esfumadinho que você faz? Ai, amei, arrasou. Não, eu faço isso. Aí o que é que eu faço? Eu venho com um pincelzinho chanfrado aqui, ó. Tipo, de corte reto. E aí eu venho com um tom mais escuro que tem, tipo esse. E aí eu passo bem em cima dos cílios, sabe? Assim, ó. Tipo, eu vou dando uma carimbada, sabe? Eu vou pegando e vou carimbando. Que fica como se fosse um lápis muito fino. Sabe o que eu gosto de fazer? No fim, eu dou um puxadinho de nada assim, ó. Pra dar um delinado invertido. Aí... Sim, menina. Ai, eu adoro fazer isso, menina. Olha, gente, fica uma coisa assim. Tem um negócio diferente aí na maquiagem dela. Assim. Já dá um up. É, porque dá um fatality natural. E aí esse negócio fica na gente. Como a gente não tá aqui pra brincadeira, eu trouxe um delineador pra você que é um dos meus favoritos, que esse daqui é o da Love Darling, que é um japonês. Ele ficou por muito tempo no ranking da Cosme como o número 1, mas já não é mais ele. Tem outro lá. Eu preciso muito ir pro Japão. Só me falta tempo. Mas ele é maravilhoso. Olha a ponta dele. Tem 0,1 milímetro. Você começa aqui? Não, vem normal. Tá. Vem normal. Só depois. Depois a gente trabalha essa parte. Delinear bem fininho. Não, às vezes se não sai fino, gente, eu sou essa pessoa que no final do delineador tá dessa grossura. Eu sou também. Ai, gente, olha que maravilha. Que é o colágeno, né? Um olho sem linha. A pessoa senta segurando aqui, ó. Menina. Meu, esse delineador não é fogo. Nossa Senhora. Quais são suas técnicas? De verdade, eu não faço traço aqui. Eu paro aqui, porque meu olho sozinho vem. Aham. Mas você que não nasceu com essa sorte... Ah, não nasci com esse olho, gente. Aí você vem assim, ó. Tipo, e vem e você tem que meio que puxar um só. Deus do comendo. Aqui, beleza. Tá. Ah, ficou bom, Nina? Tá ótimo? Eu acho assim, não mexe mais. Não, né? Porque ele tá lindo, fininho assim. Senão você pode engrossar. Quer fazer uma pontinha mais fina, mas qual a chance, né? Ah, não vou me estragar. Olha só. Dá pra ver. Eu puxo meu... Minha tentativa de... O pior é o outro olho agora, porque daí eu vou querer... É, então. Assim, ó. Foi. É o que eu digo sempre, né? Antes feito do que perfeito. Não, mas tá joia. O importante é acreditar. Não. Tá lindo. Para com isso. O importante é acreditar. E eu vou treinar mais, eu juro. Porque é um charme, é uma graça. Ficar com um olho de gato, assim, de tigre, de onça. Agora eu vou para os cílios já, porque a última coisa que eu faço é a pele. Então vai, um Curvex. Curvex. Ai, como o seu cílio é grande, Nina. Que alegria. Aí, vamos lá. Vamos lá. Máscara. Eu trouxe essa... Você testou essa nova da Candice Berenice? Extensão de cílios? Gente, eu adorei, porque eu acho que ela tem aqueles pelinhos das asiáticas. Vamos ver. E eu achei que dá pra fazer várias camadas, sabe? Com ela. Você gostou do efeito? Eu gostei. Ficou efeito bom, né? Porque dá pra fazer uma máscara. Ele é mais grossinha, assim. Eu passei só duas camadas, não precisa mais. Embaixo também? Embaixo eu gosto dessa aqui, ó. Da Max. Você já usou? Ai, que tem o pitiquinho. Ai, gente, isso aqui é tudo nas nossas vidas, né? Porque ela é muito pequena, então ela é perfeita. E ela não é a prova d'água, mas eu sinto ela bem mais resistente do que até máscaras a prova d'água, assim, quando eu uso embaixo, não fica borrando. Agora vamos pra um contorno. Aí eu trouxe meu velho, né, Laguna da Nars, pra gente fazer um contorno. Eu gosto dele porque ele tem um glowzinho, mas é leve, sabe? Você contorna até essa também, não? Só aqui? Eu contorno um pouquinho perto do cabelo, só pra não ficar aquela divisão de base. Eu tô muito apaixonada daquela. Deixa eu sempre limpar pra mostrar, entendeu? Mostrar uma alegria. Esse blush trio da Anastasia aqui, ai, ele é muito lindo, menina. Olha as cores. Eu tô usando direto, porque eu gostei, tipo, disso. Eu dou uma misturada em tudo aqui, ó. Pega um pouquinho de cada, assim. Aí ele tira, assim, cuidado pra, né, levar uma chinelada. E ele é mais pesseguinho, né? E ele é pesseguinho, aí ele fica lindo. Ai, eu achei jovem, hein? Vamos no iluminador? Ai, gente. Eu trouxe o meu de Becca, que eu adoro. Ai. Eu adoro muito esse daqui, que é o Rose Quartos, porque ele é um pouquinho rosadinho, sabe? Sério, não tem brilho igual. Gente, é sério. Os iluminadores da Becca. E o fogo é que quando você olha a embalagem em si, você fala, ah, não sei se é tudo isso. Mas, gente, eu não sei explicar, cara. É uma coisa meio que homogênea, né? Ai, ele é lindo. Agora a gente vai pro beiço. Ó, o beiço. Eu gosto sempre de dar uma hidratada antes de tudo. Então, ó, passa primeiro o lip balm. Aí eu trouxe esse da DHC, que é aquele lá que a Nina tem também. Eu tenho. Eu não tava dando moral pra ele, mas agora... Mas ele é o número 1 no ranking da Cosme. Assim, apesar de ele ser o número 1, eu achei ele bacana. É porque, menina, depois do Dallanage... Mas, assim, pra usar durante o dia... Porque o Dallanage é complicado, né? Ficar pegando. Aí você tira o excesso com cotonete. Ai, eu esqueci de uma coisa na maquiagem. Eu gosto de usar esse lápis badge. Será que dá tempo ainda? Opa! Gente, esse lápis do Marc Jacobs, ele é uma loucura, porque ele é muito macio. Nossa, lindo! Gente, eu tô a Joyce, olha. Tá arrasando, tá arrasando. Aí vai. Aí eu gosto de fazer um contorno nos meus lábios, sempre com lápis tom de boca. Essa ideia do Boticário é que ele é malva, não é? Nude malva. Nude malva. Eu tenho vários desses, assim, tom de boca, porque eu sempre passo o balme, aí eu passo o lápis. Aí depois eu venho com o dedo, sabe? Passo o dedo pra tirar o marcado do lápis. Ai, Nina, olha que maravilha. E aí o batom a gente varia. Eu trouxe dois que eu tô gostando muito de usar. Esse eu já te mostrei, o meu favorito da vida? Já, eu tenho ele por sua causa, gente. Eu sou muito influenciada. Gente, esse batom é tudo... Eu até vou passar. Ele é tudo, entendeu? Ele é o Black Perfect da Guerlain. Ele é demais, porque olhando pra ele, você fica assim, meu Deus do céu. Passa, eu não vou passar esse negócio assim na minha boca. Que nervoso, mas ele fica lindo, ó. E conforme ele vai saindo, ele fica tipo esse ameixinha, sabe? É uma graça. Mas aí eu trouxe um outro da Clarins, que aí é lindo esse daqui. Ai, que lindo. É tipo um lip tint, só que ele tem um leve glow. Então eu passo um pouquinho e depois eu faço assim, ó. Water Lip Stain. E ele tem glitter, gente. Olha só. Mas apesar dele ter glitter, ele fica leve. Não fica aquele negócio assim, sabe? Aí, pra finalizar, porque a gente merece esse toque de riqueza, essa aguinha da Glow Recipe. Gente, eu falei a vida inteira errado. Eu queria pedir desculpa a vocês, que me ouviram falar Glow Recipe, achando que tava abafando. Mas é Glow Recipe. Nossa, é muito cheiroso, né? Ai, Deus, não é fácil, não. Essas marcas ficam lançando essas coisas lindas. Ah, esse aqui eu usei no vídeo com a Jana. Invadindo a necessidade da Jana. A Jana vai assistir, tem muitas makes incríveis por lá também. Já vou deixar aqui pra eu fazer essa comprinha, essa aquisição. Ai, a gente separou a lista. Ai, gente. Gente, acabou. Até eu tô com uma maquiagem feia aqui que eu fiz, Brasil. Que dias melhores virão. Você gostou? Eu amei os produtos. Muitos produtos novos que eu nunca tinha testado. Muita novidade, inclusive. Deixa esse aqui. Ai, a gente já vem. Ai, pera, que esse eu também vou querer. Ai, porque assim, a gente, né? É uma loucura. Ai, pera, o corretivo que você tinha gostado. Esse corretivo também. Eu pedi alguém do Japão. Aí, pelo amor de Deus, Brasil, manda um negocinho desse pra Nina. Entre em contato. Eu pago. Vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria. Joy, amei. Ai, obrigada. Adorei também. Me conta o que vocês acharam. Que feliz que você gostou das Joy, sua Nina usando. Ai, credo, Joyce. Que podre. Não, mas a gente confia nas resenhas da Joyce, nos produtos indicações. São muito maravilhosos. Me conta qual o seu favorito. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se fosse pra escolher um favorito, seria essa sombra. Meu, é fogo, não é? Porque eu tô impactadíssima. E eu preciso dessa aquisição. Eu sei como é. O negócio é... Mas tem vários outros maras. Obrigada por estar aqui no meu canal. Imagino. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri